A experiência gastronômica de hoje é um tanto quanto selvagem. Tem frescura com comida? Não, até hoje não. Aqui a gente não tem comidinha sem glúteo, comidinha fitness ou sem lactose. Aqui é comida de verdade, meu. É? É. Posso entrar? Vamos? Não vou cuidar. Ui! Já tô com medo. Elvésio é especialista em carnes exóticas. Como ele já adiantou, não cozinha nada muito convencional. O negócio dele é fazer esses churrascos aí, de jacaré, pato, cordeiro. Ele chega, estende um varal de carnes e acende o fogo de chão. Pra não me assustar, ele traz primeiro um prato bonitinho. Tempera, limão. Eu vou comer primeiro e depois você me conta o que é? Como é que é? Vamos ver se você descobre a proteína que você tá comendo. Delícia. É peixe? Muito bom. Parece. É polvo? É um crustáceo? Não, você tá comendo um ceviche de filé mignon de crocodilo. É mesmo? Pronto, já fui batizada. Já foi batizada. Já pode entrar pro time dos carnívoros. Olha! E é bom o negócio, gente. Já que eu gostei da carne, ele prepara também o filé do jacaré, com aspargos e manteiga. Como é que você tempera uma carne dessa? É como uma outra carne qualquer ou tem mais segredo? Não, aí que tá, o segredo é justamente isso. Como é uma carne bem leve, a gente tem um chefe que me falou que essa proteína é uma carne elegante. Então, é sal, pimenta do reino e azeite, mais nada. E é bom deixar claro que o Elvésio tem autorização pra comercializar esse tipo de animal. É tudo aqui, ó. Com lacre do Ibama, tudo certificado. As carnes vêm dessa cooperativa de criadores de jacaré do Pantanal. Tudo regulamentado pelo Ministério da Agricultura. O crocodilo e os outros animais também. Vamos pra lá que ele tá preparando mais coisa. Na grelha já tem mais uma surpresa. Um molhinho, batatinha, me parece familiar. Tá parecendo frango? Não, aqui você não vai comer frango. Jamais! Jamais! Frango não entra no nosso menu de hoje. Hum, que será, hein? E lá vem ele. Até agora tá parecido. Vamos ver. É um frango? É uma carne de porco? Não. Nem lá. Isso é um coelho a caçador. Tá? É um coelho que a gente faz novinho branco com ervas. E uma calda de frutas vermelhas. Que delícia! Muito parecido com frango. É, a textura lembra. Todo mundo fala isso? É, a textura lembra. E é uma carne bem suave. Por isso a gente trabalha com um reduzido, um molho mais intenso, mais encorpado. Eu já tinha me superado, mas ainda não era o fim. Sacana! Ele reservou pra mim um gran finale. E eu tive que deixar de lado o nojinho e encarar esse bicho feio, cheio de patas. Esse agora é complicado, viu? Tá vindo ali. Eu suspeito, suspeito que seja um sapo, uma rã. Vai que vai, né? Um, dois, três. Gente, boa também. O que que tem? O aspecto. Olha, muito bullying com esses bichos. Tá vendo? Não é? A gente tem que quebrar esses paradigmas. A gente julga pela aparência. E desconhece tanto sabor que a gente tem, tantos ingredientes que a gente tem. A gente despreza muita coisa na natureza, né? Na verdade, por conta desse preconceito. E é uma delícia. Cochinha de rã. Cochinha de rã. Fiquei amiga da rã, gente. Gostei. Gostei. Ai, eu sou mãe.